TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui www.tvovale.com Hoje eu acordei com saudades de você Beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos e até emudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual Na oportunidade vamos conversar primeiro com o prefeito Nilson Prefeito, primeiramente eu queria que o senhor falasse Da emoção que está entregando, mais uma área de lazer, mais uma obra É com muita alegria, com muita satisfação que a gente chega a este momento Agradecendo, como eu já disse, aos vereadores, aos parlamentares Ricardo Barbosa, João Gonçalves, Hugo Mota E a população conhece o nosso trabalho Hoje Conceição tem se destacado não só no Vale do Pinacó, mas em toda Paraíba Com uma gestão de trabalho O trabalho tem sido a marca da nossa gestão E eu só tenho a agradecer e comemorar o grande momento que vive a nossa cidade Hoje a gente vive o melhor momento da história administrativa e política de Conceição Portanto, eu só tenho a agradecer aos parlamentares e ao povo De modo geral que tem dado esse apoio à nossa gestão Prefeito, como é que o senhor se sente? A gente pôde perceber a emoção do senhor quando o senhor falava Que Conceição hoje, pode-se dizer, é a capital do Vale Como é que o senhor se sente hoje entregando obras e mais obras Entregando também ao povo Conceição esse mega São João? Orgulhoso Me sinto dessa forma, assim como o nosso povo também se sente Orgulhoso pela gestão que tem Portanto, Conceição pode dizer assim Que a gente está se destacando na Paraíba Pela gestão de trabalho Portanto, eu me sinto orgulhoso ao lado do nosso povo A gente tem, graças a Deus, vencido Vencendo e vencido os obstáculos A gente só tem que comemorar a autoestima desse povo Só tem a agradecer E comemorar em grande estilo, né prefeito? Comemorar em grande estilo o maior e melhor São João do sertão da Paraíba Então, qual a mensagem do senhor deixa a todos os telespectadores Da TV O Vale, Portal Conceição Verdade e Radio Educador de Conceição? Com relação à festa, mensagem de paz Que possamos brincar, comemorando na melhor tranquilidade possível E é o povo de Conceição a mensagem Que tem a consciência tranquila Que a gente está caminhando no rumo certo Só isso E espero que a gente possa chegar na outra sexta-feira Tudo em paz, tudo tranquilo Pois é, desta feita agora também Vamos conversar com o deputado Ricardo Barbosa Que também veio prestigiar Essa linda festa A abertura de São João do Conceição Como é que o senhor se sente, deputado? Estando de volta ao nosso Vale do Pingó Em especial à Conceição Honrado e feliz É sempre muito prazeroso voltar à Conceição Porque aqui sempre que voltamos Sempre que estamos aqui Somos brindados com essa maestria Com essa grandiosa gestão Promovida e comandada pelo amigo, companheiro Nilson Lacerda Eu tenho dito Sem medo de contrariar qualquer interesse E o prefeito Nilson Nem vota pessoalmente comigo Nós estamos dentro dessa aliança Que envolve o deputado João Gonçalves O deputado Hugo Motto O deputado Agnaldo Ribeiro Mas eu digo Sem ter nenhum receio Que Nilson é um dos melhores Se não o melhor prefeito da Paraíba Já disse isso da tribuna da Assembleia É hoje um dos melhores gestores públicos Do Nordeste do país Conceição é exemplo De cidadania, de honradez De infraestrutura, de ação social De saúde, de educação Para exportar valores Para todo o Estado e além dele É confortante É profundamente estimulante Via Conceição Saber constatar Que a autoestima do seu povo Elevou-se Que a cidadania Foi enaltecida Que as ações Vêm ao encontro Da sociedade Devolvendo-lhes O fruto Dos seus impostos Eu costumo dizer E isso não é Um comentário cáustico Não é um comentário Absolutamente legítimo E se aplica A Conceição Que não levando para casa Dá para fazer Nilson é o melhor Exemplo disso De que É possível se fazer uma gestão E aqui Infelizmente A parceria do governo do Estado Que eu represento E que eu tenho estima E apreço Sou entusiasta Da gestão Ricardo Coutinho Que para a Paraíba É também A exemplo de Conceição A melhor gestão Carece de ações Em Conceição A gestão de Ricardo Carece de fazer Mais presente Mais eloquente Em Conceição E mesmo Com essa carência Nilson consegue fazer Em Conceição Uma das melhores Se não Como eu disse Melhor gestão Pública Da Paraíba Então É só motivo De felicidade De regogizo De alegria De contentamento E neste dia de hoje Em particular A felicidade Se redobra Eu estive aqui Com vários amigos E sintetizo Sabe Todo esse rol Essa pluralidade De amigos E Que é o Doutor Nilo Ramalho O desembargador Nilo Ramalho Um dos mais ilustres Filhos de Conceição Que mereceu O seu irmão Cecílio Ramalho Que faleceu Lá na década de 70 No acidente automobilístico Mereceu a lembrança E a materialização A eternização Dessa lembrança Por esse gesto Eloquente Do prefeito Nilson Nessa praça É uma das mais bonitas Um dos mais bonitos Espaços urbanísticos Do estado da Paraíba E A presença De Doutor Nilo Todos os seus familiares E a materialização Dessa lembrança Deste Filho ilustre De Conceição Que se foi Já há algum tempo Nesse espaço Dignifica ainda mais A gestão de Nilson Que é comprometida O bem-estar Da cidade Para finalizar Eu devo lhe dizer Pelo menos de minha parte Se você quiser ouvir Mais alguma coisa Estou às ordens Que Conceição Eu dizia na minha fala Conceição tem Uma similitude Com Campina Grande Nascendo Na Na devoção Dos seus filhos Ao enaltecimento Da terra Campina O campinense É muito senhor Da razão Assim Campina é a maior É a melhor em tudo O povo de Conceição Tem igualmente Esse sentimento E Conceição Consega Consegue na gestão De Nilson Lacerda Se superar Conceição Hoje Se reencontra Com seus melhores momentos Talvez Talvez não Certamente Vive o seu melhor momento Em toda a sua Longa trajetória De vida De cidadania A cidade de Conceição Sob o comando De Nilson Vive o mais operoso Instante A Ação administrativa Mais eloquente Esse espaço Da matriz E A praça Cecília Ramalho Veio Ao encontro De uma carência Imensa Uma pessoa Que é Conceição Que é berço De cultura Que é berço De artes Que é berço De literatura Na medicina Na advogacia Os filhos Daqui Os filhos Ilustres Daqui Se exponencializam Em saber Em conhecimento Em prosperidade Conceição Eu quero sempre Comparar com João Pessoa Porque João Pessoa Não tem uma praça Do porte Dessa praça Que Nilson entrega Ao seu povo É Encarecido isso E agora Esse espaço Urbanístico Traduz-se E é entregue Como símbolo E presente Dessa operosa gestão É O senhor Na fala Que o senhor Falou que Conceição Estava competindo Com o Mamanguape Uma das praças E hoje Torna-se Uma das melhores E maiores E mais bonitas Praças Podemos dizer assim Prefeito Da Paraíba É Semana passada Oito dias exatos Nós entregamos Eu participei Ativamente Da materialização Da praça Da matriz Que é também Praça da matriz Prefeito Nilson Lá em Mamanguape E é sem dúvida Sabe Sem nenhum exagero A praça Mais bonita Da Paraíba E agora A gente Já vai começar A disputar Com Conceição Começa a disputar Com o Mamanguape Esse título Da praça Mais bonita E isso é bacana Porque É Como eu disse Como o próprio Prefeito Nilson Disse É o resgate Da cidadania Da autoestima Que estava aviltada Eu sou votado Em Conceição Já serei votado Pela terceira vez E essa cidade Vinha sofrida Com autoestima Baixa Cidade Parecia As ruínas Daquelas imagens Que a gente vê Em televisão De cidades em guerra E Nilson Já investiu Aqui Com a ajuda Do deputado Hugo Do deputado Aguinaldo De mim próprio Do deputado João Gonçalves Os recursos próprios Da edilidade Mais de 20 milhões De reais Isso é muita coisa E esse dinheiro Foi exponencializado Foi multiplicado Com eficiência Da execução das obras Não é só o investimento Em si A eficiência O primor As escolas daqui São as mais bonitas Da Paraíba As unidades de saúde São de longe As unidades mais bonitas Da Paraíba E a praça agora Compete com a de Mamanguape Como a praça mais bonita Da Paraíba Vamos conversar agora Com o padre Milton Ele também Que está aqui Prestigiando E participando Da entrega Da nova praça E também Da nova área De lazer Cecílio Ramalho Com isso Padre Primeiramente Boa noite Padre Milton Eu queria saber Como é que o senhor Se sente Haja visto Que nós temos Um dos maiores cartões Postais da cidade Nossa igreja matriz Como é que o senhor Se sente hoje Recebendo Das mãos Dos prefeitos Nilson Lacerda Essa área de lazer Juntamente com a praça Juntamente com toda a sociedade De Conceição Boa noite Boa noite Queridos amigos Acredito que Não só eu Mas a cidade Fica feliz Com um espaço Tão belo Que recebemos agora Né Ligamos há três meses Cuidado O pontapé De início Do trabalho Dessa praça Quase três meses E eu me tornei Disse para o senhor Prefeito E a sociedade Que me tornei Tornava fiscal Porque A matriz É o cartão postal E com a praça Como estava Com certeza Enfeiava A matriz Hoje Com certeza É Tem beleza Diante Deante De fronte A matriz Acredito que A sociedade Deve agradecer Por tamanho A beleza Desta praça Mesmo não estando Concluída 100% Falta um pouquinho Mas isso Na luta Para que hoje Fosse a inauguração Então quero parabenizar A cidade A todos os Conterrâneos De Conceição Os filhos Que por aqui Passam os amigos E dizer da minha Alegria e satisfação Em poder Morar Neste espaço Minha casa Tornou-se também Parte do cartão postal Né Neste espaço Então Que ao prefeito O nosso agradecimento E pedir Uma forma Pela sociedade Para que Sejamos Fiscais E procuremos Conservar O que Aqui está A praça Ela permanece Bonita Quando as pessoas Podem Passear Desfrutar Desta beleza E também Cuidar Para que Não haja A deterioração Né A gente quer isso Quer que Sejamos responsáveis Por aquilo Que é nosso É o bem público E esse bem público Faz parte De toda a sociedade Então É extrema felicidade Né padre Num momento como esse Como o senhor Bem disse A sociedade E o senhor Recebendo Esse outro Cartão postal Com certeza Eu cheguei Num período Em que Este espaço Aqui era Deplorável Né E hoje Com certeza Ele está Tornando Assim Aos nossos olhos Algo que Nos alegra E nos anima Estão muito felizes Por este espaço E só temos A que agradecer Com a mensagem Que o senhor Deixa a todos Os telespectadores E o povo De Conceição A minha mensagem É que neste São João Possamos nos encontrar Para festejar Alegremente São João Nesses três dias É Fazendo Tendo um bom Proveito Deste espaço Tanto na organização Dos Da ornamentação Junina Como desse espaço Tão gostoso Que nós Recebemos Vamos receber Hoje É das mãos Do prefeito É um presente Que Conceição Recebe Agora conversando Com o presidente O jovem presidente Da câmara Samuel Lacerda Samuel Hoje tivemos A entrega Da praça Cônigo Andrade Cecílio Ramalho E você Como um jovem Como é que você Se sente Participando Dessa entrega Juntamente com O prefeito Nilson Você que faz parte Também da gestão Municipal Boa noite Boa noite Boa noite Todos os telespectadores Da TV O Vale Amigos de Conceição Eu me sinto honrado Em fazer parte Dessa Dessa gestão Nilson Lacerda Mais uma vez O prefeito Mostrou pra que veio Mostrou que tem Seriedade e compromisso Com o dinheiro público Fazendo aqui Mais uma vez História Transformando Conceição Em uma das cidades Mais belas Da nossa Paraíba É uma cidade É uma cidade Muito falada No nosso estado E reconhecida Em todo o estado Porque o prefeito Como eu já disse Ele tem compromisso Com o dinheiro público E aqui em tempo recorde Fez uma praça tão bonita Tão bela Mostrando como eu já disse O seu comprometimento Com o povo de Conceição E é por isso que tanta gente Elogia o nosso prefeito E como foi dito hoje Pelo nosso querido colega Deputado Ricardo Barbosa Virar uma excursão Com mais de 14 prefeitos Aqui pra Conceição Pra visitar Nossa Conceição E como ele disse Ter uma aula E aprender E ver as obras Que o prefeito Nilson Lacerda Está fazendo Pois como ele também falou Em todo canto Onde nós andamos Vemos obras Do prefeito Nilson Lacerda Seja na saúde Seja na educação Seja na área de urbanismo E aqui nós estamos Dando a prova De urbanismo hoje Em 60 dias O prefeito Nilson Lacerda Contrato empresa E em tempo recorde Faz uma obra tão bela Aqui Como essa Praça da Matriz Então Dequene Eu me sinto honrado Em fazer parte Dessa gestão E ter contribuído Nem que tenha sido O mínimo Um pouco Mas eu sei que contribuí Então me sinto honrado Samuel Nós estamos aí Há quase Pouco mais De 3 horas Antes de começar O grande Mega São João É um dos maiores São João Do Vale do Piancó Samuel Você como jovem Qual o recado Que você deixa Aos jovens Que vão participar Né Desse mega São João Aqui Aqui está Pra começar Daqui a menos Do que 3 horas Eu sou até suspeito Em falar Dequene É Toda minha vida Eu sempre Tive aquela Ansiedade De ter um São João Que marcasse Um bom São João Porque muitas vezes Nós temos que nos deslocar Daqui Pra outras cidades Porque aqui Nunca teve aquele São João São João São João de nome E esse ano Não Esse ano O prefeito Nússimo Lacerda Contratou as melhores Bandas que poderiam ser Contratadas aqui Pro nosso São João Nas condições Da nossa cidade Porque não podemos esquecer Outras prioridades Que temos Como folha de pagamentos Como INSS FGTS Que é preciso ser pago Pelo município E dentro das condições O prefeito Contratou as melhores Bandas E além do mais Ele ainda inovou Trazendo aqui Pro nosso calçadão A Vila Forró É um evento Um evento único Marcante Coisa que nunca aconteceu Em Conceição Novamente o prefeito Marcando história Aqui Marcando época E fazendo história Aqui em Conceição Daquene Então o recado Que eu tenho pra dar É que você Seja jovem Meia idade Adulto Velho Idoso Vem aqui pra Conceição Você vai namorar Você vai gostar Do nosso Sanjão Pode vir pra cá Você não vai se arrepender não E dessa feita Vamos conversar agora Com ele Um que foi Os propositores Da emenda Pra entrega Desta praça Dessa área de lazer Hugo Mota Deputado Federal Hugo Mota Deputado Primeiramente Boa noite Como é que o senhor Se sente hoje O senhor que foi O principal responsável Dessa emenda Tá entregando ao povo De Conceição Essa praça Essa área de lazer Cecílio Ramalho Boa noite Olha Primeiro dizer que é Um sentimento de extrema felicidade De realização Pra nós que estamos Na vida pública E temos a oportunidade De poder representar O nosso estado E representar a Conceição Em Brasília No Congresso Nacional Ver um pleito Que nos foi trazido Aqui Em uma visita Que fizemos A uma festa De Nossa Senhora Da Conceição No mês de dezembro Onde a praça Estava totalmente Abandonada Era uma praça Que não combinava Com a história Do município De Conceição E com aquilo Que o povo Dessa cidade Precisa e requer Na sua Praça principal Então o prefeito Niso Nos trouxe esse pedido Nós nos comprometemos Conseguimos e colocamos A emenda No valor de mais De 320 mil reais E hoje estar aqui Participando Da inauguração Dessa praça Pra nós é muito gratificante É uma maneira De trazermos A retribuição Da confiança Que nos foi dada Aqui Na última eleição E retribuindo Da melhor forma Que é trazendo Um equipamento Que vai ser fundamental Para o lazer Que vai ser um ponto De encontro Que vai ser um ponto Turístico da cidade E com certeza Será Pra história de Conceição Muito importante A concretização Desse equipamento Então de parabéns O prefeito Niso De parabéns A toda a equipe E repito Pra mim É muito importante Participar de momentos Como esse Porque são eles Que nos dão energia Para que Tragamos mais recursos Mais emendas Mais ações Para que Conceição Possa continuar crescendo E continuar se desenvolvendo Aqui temos várias obras Em execução Obras de calçamento De ruas Nós temos um mercado Que está sendo construído Uma obra de mais de Dois milhões de reais Que o prefeito Nilson Lacerda Nos trouxe essa demanda E que em breve Estaremos também Entregando a população De Conceição Além disso Vamos começar A obra de asfaltamento Da principal via da cidade Que é a Avenida Solano de Lucena Um investimento De um milhão de reais Para melhorar A mobilidade urbana Melhorar o acesso A cidade Deixar a Conceição Mais bonita Assim como essa praça Já está deixando Nós temos investido Na saúde E ajudado O prefeito Nilson Que faz uma grande gestão Na saúde Com recursos de custeio Tanto para o hospital Como para as unidades básicas De saúde Farmácia popular CEL CAPS Nós conseguimos também Recursos para a compra De novos gabinetes Odontológicos Para equipar As unidades básicas De saúde Recursos para a compra De uma ambulância Que vai ser fundamental Para melhorar O acesso à saúde Tanto da cidade Como também Da zona rural Vamos E foi dada A ordem de serviço Hoje Fazer um grande Programa de perfuração De poços Onde mais de 30 poços Serão perfurados Na zona rural Do município Levando água de qualidade A quem não tem E o prefeito Nilson Já assinou hoje A ordem Para que a licitação Fosse feita E em breve Essa obra também Será iniciada Então é muito bom É muito gratificante É muito prazeroso Estar ao lado De um grande prefeito Um prefeito Que tem Uma das melhores avaliações Não só da Paraíba Mas de todo o Nordeste A população de Conceição Reconhece o seu trabalho E pra nós É muito bom É prazeroso Poder ser parceiro De uma gestão Que faz tanto Por uma cidade Que cresce Que se desenvolve Nós assumimos aqui O compromisso E eu quero reafirmar De lutarmos pelos recursos Para a reforma E ampliação Do Centro Cultural Elba Ramalho São João de Conceição Cresce a cada ano Esse ano tem A sua maior edição E a tendência É que para o ano Seja ainda maior Então nós queremos Poder reformar E ampliar Para receber mais turistas Ter um lugar preparado Que venha a condizer Com a cultura De Conceição Com o que Conceição Representa Para a cultura Da Paraíba E do Brasil E também ajudarmos Na reforma E adequação Na reconstrução Digamos assim Do açougue Da cidade Para assim como Estamos fazendo No mercado Fazemos também No açougue Para que tenhamos Qualidade dos produtos Na venda E no comércio Da cidade Além da alegria Não só do deputado Mas também do prefeito Hoje o senhor Pode dizer que tem O dever de missão cumprida Não, com certeza Eu falava aqui Nilson Que participar De momentos como esse Para a gente Que está na vida pública Que convive com burocracia Convive com caixa econômica Tendo que aprovar projetos Lutar em ministério Bater na porta De um e de outro Peregrinando em Brasília Participar de inauguração Como essa Para nós é revigorante Nos renova Para que mais equipamentos Como esse Mais obras como essa Possam ser feitas aqui Em toda Paraíba Então é o dever sim De missão cumprida E o desejo de fazer mais Que passa a ser mais forte Quando a gente vê Uma praça linda como essa Que vai com certeza Marcar a história de Conceição Por gerações e gerações Eu digo muito Que o nosso dever É entregarmos Para as gerações futuras Um mundo melhor Do que aquele que encontramos E com certeza Eu vou passar Nilson vai passar E as gerações futuras De Conceição Estarão aqui nessa praça Se alegrando Se encontrando E brincando Com o equipamento Que foi construído Através do esforço De muitos Muitas mãos foram dadas Para que essa obra Fosse entregue Em tempo recorde Para a população de Conceição Então deputado Qual a mensagem que o senhor Deixa a todos os telespectadores Da TV O Vale Conceição Verdade Rádio Educadora de Conceição Em especial ao povo de Conceição Podemos dizer né prefeito Que o senhor é quase Já um filho do Vale do Piancó Em especial do Conceição Qual a mensagem que o senhor Deixa A mensagem é que Cada vez mais Quando a gente vem na cidade A gente sai com mais vontade De trabalhar Porque dá gosto Botar o dinheiro Para a Conceição Porque tem um prefeito competente Uma equipe diligente Que executa os recursos E entrega a população Então isso é muito bom E podem ter certeza Nós vamos seguir trabalhando Seguir nos dedicando Para que a gestão de Nilson hoje Que já é exemplo Para o nosso estado E para todo o Nordeste Ela possa ser uma gestão Ainda melhor Nosso desafio é melhorar Aquilo que nós já temos E no mais Desejar que tenhamos Um São João de Paz Hoje Conceição Abre a sua festa Que seja uma festa De paz De alegria De fortalecimento Da nossa cultura De busca Da valorização Dessa cidade Que é Sem dúvida Algum dos grandes Celeiros culturais Do nosso Nordeste E do nosso Brasil Vamos conversar agora Com o deputado estadual João Gonçalves Ele que é um parceiro Assim como o prefeito Nilson Lacerda falou Deputado Primeiramente Boa noite O senhor 29 vezes Voltando ao nosso Vale do Rio Pois é Depois da eleição Voltando à nossa cidade Como o senhor se sente Hoje entregando Mais uma obra Que o senhor tem Uma grande participação Também Boa noite Olha Eu fico muito feliz Por ver Uma nova concessão Uma concessão De trabalho De desenvolvimento E acima de tudo De respeito Ao morador O prefeito Nilson Não trabalha Unicamente Só Pelo centro De concessão Nilson trabalha Pelas comunidades Nilson trabalha Por toda a zona rural Pela zona urbana E eu Mais do que nunca Tenho respeito Também E o compromisso De trabalhar Por aqui Trabalho com a saúde Trabalho trazendo Investimentos Junto ao governo Do estado Trouxe para aqui Quase 30 milhões De reais O asfalto Concessão A divisa de Mauritinho A estrada Concessão Santo Inês A adutora Que Concessão Ia entrar no colapso De água Foi atividade Nossa política De fazer junto Ao governo do estado Trazer a doutora Da barragem Do condado Para a barragem Terra vermelha E agora Já estou brigando Para trazer uma nova Estação de tratamento Tanto Tantos outros Fazendo fazer com que Essa cidade Possa cada dia Melhorar e crescer Pois é Conversamos aí Com o deputado estadual João Gonçalves Vamos conversar Com o filho da casa Vereador Atuante Na cidade de Patos O doutor Ivanes Primeiramente Doutor Ivanes Seja bem-vindo A sua terra A TV O Vale Queria saber Da emoção De estar Hoje Prestigiando E também Fazendo a entrega Juntamente com o prefeito Nilson Lacerda Dessa praça e da área Lazer Cecílio Ramalho Inicialmente Eu queria lhe cumprimentar Pelo jornalismo Que você faz É muito religiado Sou seu fã Eu sigo você Entendeu Parabenizar pelo estilo De jornalismo Que você faz Me sinto orgulhoso De ver minha terra Nos trilhos Do desenvolvimento Fico orgulhoso também De presenciar Essa parceria Do prefeito Nilson Lacerda Com o deputado Hugo Mota Uma parceria Exitosa Uma parceria De sucesso E torcer Que essa parceria Prorrogue-se Por muito tempo Para que Conceição Tenha bons frutos Dessa parceria Como está tendo O prefeito Nilson Tem dado exemplo De como Gerir bem Os recursos Do povo Então É uma demonstração De que Os recursos Do povo Aqui São bem aproveitados São obras Em todos os setores Obras na Saúde Na educação No lazer No entretenimento E principalmente A principal obra Resgatar O orgulho Da cidade Então Eu queria aqui Cumprimentar O prefeito Nilson Lacerda Dessa sua maior obra De resgatar O orgulho De Conceição O orgulho A vaidade O orgulho De ser Filho dessa terra O povo de Conceição Hoje Anda de olhar De cabeça erguida Sentindo orgulho De seus gestores Sentindo orgulho De sua terra Vendo sua terra Ser elogiada Até por outros mundos Então Eu me sinto muito orgulhoso Desse momento Doutor Ivan Nós sabemos Nós sabemos Que o senhor Como gestor público Também lá Na cidade de Patos Como vereador Atuante Como é que o senhor É um espírito da oposição Para que os erros Sejam corrigidos A oposição Sempre tem um importante papel Eu digo que a oposição É o controle de qualidade De qualquer gestor Que preza o dinheiro público É o controle de qualidade De um gestor Que zela Pelo O erário Pois é E qual a mensagem Que o senhor deixa A todos os telespectadores Povo de Conceição O senhor também Que é filho de Conceição Qual a mensagem Que o senhor deixa Nesse São João gostoso Que o prefeito Está fazendo Realizando Aqui em nossa cidade É uma mensagem De felicidade A gente nota No semblante das pessoas Um ar de felicidade Um ar Um 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 Tivê o trabalho De vocês Tivê o Vale O Vale do Piancó Se vê aqui www.tvovale.com Um 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 Um